Entrando, observando e tomando posse. A Bíblia nos relata no livro de Números capítulo 13 que Moisés envia 12 espias para fazer uma expedição, observar o terreno, observar a terra para saber se era aquela terra mesmo que Deus tinha prometido para o povo dele, a terra que manava leite e mel. Quando vocês entrarem na terra, façam um relatório e observem se o solo é fétil ou pobre, se existe ali floresta ou não. E outra, tragam um fruto, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas e eles subiram e eles observaram. Observaram. Observaram a terra e quando entraram, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva e dois homens carregavam aquele cacho de uva. Então esse foi o fruto da terra que chamou a atenção, aqueles dois homens. E eles trouxeram o fruto da terra. Quando os espios chegam, com aquele relatório, a Bíblia vai nos relatar que 10 deram o seguinte relatório. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manda leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá que vive é poderoso. E a cidade é muito fortificada e muito grande. Também vimos descendentes de Enaki. Os amalequitas vivem em Ningebe. Os etitas, os jebuseus, os amorreus, vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ou seja, eles observaram tudo. Tudo. Agora o que me chama a atenção é que Moisés, quando entrar, sejam corajosos. Assim como o Senhor falou, seja forte e corajoso. Observe. E eles observaram tudo. Observaram o quê? Observaram que o povo era um povo poderoso. Observaram que a terra estava habitada. Estava habitada. E eles já estavam ali dando um relatório onde pessoas estavam desanimando. Sabe? Tem pessoa que é desse jeito. Vai, quando chega lá, de ver os pontos positivos, olha os pontos negativos. Já pensou? Mas eu fiquei observando que dois homens traziam esse cacho de uva. Traziam esse sinal da fertilidade da terra. Eu faço uma conjectura e analiso. Que Josué e Caleb foram os únicos. Os únicos que disseram. A Bíblia diz que Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Caleb disse, cale-se. Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Alamã da Arabassúria. Tem gente trazendo um relatório ruim para você desistir da terra que manda leite e mel. Que terra é essa? Essa terra tem fruto? Tem. Tem que ter fruto. Tem que ter sinal. Porque Deus não deixou você desorientado nessa terra, não. Deus não me trouxe aqui para fazer você confundir a sua mente, não. Vamos analisar o quê? O fruto da terra. Essa terra é fértil? É fértil. E quais são os frutos dessa terra? De Calamandarabe. A terra tem frutos? Está dizendo o Senhor. A terra tem frutos? A terra dá sinais que os frutos são bons? Sim. Um cacho de uva era para dois homens. Dois homens segurar, levar. Eu imagino que esses dois homens foram Josué e Caleb. Porque eles tinham uma visão diferenciada. Enquanto os dez estavam olhando para a força do inimigo, enquanto os dez estavam olhando para as dificuldades, para os hititas, para os amorreus, para os descendentes de Enaques, que eram grandes gigantes, Josué e Caleb estavam olhando para o fruto da terra. Então, Deus me trouxe aqui com resposta para você. Ele não deixou. Ele disse que a terra manda leite e mel. Ele não ia te colocar no lugar improdutivo, não. Ele não ia te dar algo, Lamandarabe, que ia te deixar sem sinais. E Deus está dizendo que os sinais estão no fruto. O fruto é bom. É bom e é bom demais por dar conta. Eles trouxeram o sinal que a terra era fértil. O que Deus tem para você é uma terra fértil. O que Deus tem para você é uma terra produtiva. O que Deus tem para você é algo da Lamandarabe, a Shúria, que vai alimentar você e vai dar para você alimentar outras pessoas também. Então, Josué, cale-se. Quem anda com pessoas que têm visão espiritual é outro nível. Tem gente que só olha para as dificuldades. Só olha para as dificuldades, mas não olha para a bênção que está lá no território. Então, Josué calou a boca daqueles que queriam. Aqueles que queriam tirar o estímulo do povo. Aqueles que estavam desmotivando o povo com aquele relatório. Ei, não faça parte desse grupo. Não faça parte desses dez espias que só traz relatório ruim, só dá relatório ruim. Só vai para a tua casa para levar relatório ruim, para falar coisas que não te edifica. Fica na turma de Josué e Caleb. Não. Eu não estou olhando aqui para as dificuldades. Eu vi que a terra tem sinais. Então, se ela tem sinal, se tem fruto, então vamos lutar. Porque é essa terra que o Senhor vai dar. Subamos e vamos possuir. Vamos tomar posse. Quando Deus falou para Josué, Josué, a terra é a terra boa que eu vou dar. Ela manda leite e mel, Josué. Mas está habitada. A terra está habitada. Mas eu vou dar posse para você. Tem terra que está habitada por habitantes que não tem. Não tem a liberação de Deus. E Deus sabe quem vai habitar nesta terra. Deus sabe quem vai entregar a terra. A terra é a promessa de Deus. A terra é a promessa de Deus para a sua vida. E não se espanta com o gigante que está lá. Não se espanta com quem está habitando lá. Está habitando na terra. Está habitando na terra. Mas Deus não deu a terra para eles. Está de posse da terra. Mas Deus está dizendo, lute e conquiste. Porque eu já te dei sinais. Deus está dizendo para você. Eu já te dei sinais. Já te dei sinais da terra. Que o fruto é bom. Eu estou mandando você lutar. Pela promessa. E te deu o sinal que o fruto é bom. Que vale a pena. Vale a pena investir na terra. Porque a terra é a terra produtiva. Ela manda leite e mel. É uma terra que vai dar. Vai dar para você. Você vai investir. E você também vai ter condições. De manter esta terra. Porque uma criança quando ela nasce. Ela nasce. Mas ela precisa de leite. Para se manter. E a terra. Ela tem leite e mel. Ou seja. Deus vai te dar algo. Vai colocar algo nas tuas mãos. Mas para que você tenha. Você tenha condições para manter. Para manter. Deus vai colocar a posse. Deixe algo nas tuas mãos. Então para de ouvir. Pare de ouvir. De Calamã, Darabassúria. Esses relatórios ruins. Se Deus já te deu o sinal. Então lute. Lute. E se alguém estiver habitando essa terra. Vai ter que sair. Vai ter que sair. Porque Deus deu para você. Deus deu para você. A terra fértil. A terra que manda leite. E mana também. Mel. A Lamã, Darabassúria. Mas os homens que tinham ido com eles. Disseram. Não podemos atacar aquele povo. Porque eles é mais forte que nós. E espalharam entre os realitas. Um relatório negativo. Acerca daquela terra. E disseram. A terra para a qual fomos. Em missão do reconhecimento. O reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes. Os descendentes de Enaque. Diante de quem parecíamos gafanhoto. A nós e a eles. Pare de estar olhando para o gigante. Pare de estar olhando para o tamanho do problema. Se Deus disse que a terra é sua. Então é sua. Se Deus disse que vai dar a posse para você. A posse é para você. Deus não tem coisas ruins para te dar. Deus não tem coisas ruins para te dar. O que Deus tem para você é bom. É bom. E ainda que alguém esteja possuindo. Esteja habitando. É gigante. É filho de Enaque. Grande é teu Deus. O teu Deus para fazê-los saírem. O teu Deus para expulsá-los. Mas para isso você precisa ter coragem. Desbravar esta terra. Você já está sabendo. Onde é que estão os pontos negativos. Mas você também está sabendo. Que a terra tem bênção. Tem sinais de Deus. E Deus está dizendo. Eu não vou deixar você confuso. Eu não tenho maldição para te dar. O que eu tenho para te dar é bom. É bom. O que eu tenho para te dar é doce. Não é amargo. O que eu tenho para te dar. Lamanda, Arabasúria. É algo. É algo que vai te manter. Não é algo infeto. É algo produtivo. É uma terra boa. Então. Cuidados com os relatórios negativos. De pessoas que tem visão só. Só naquilo que está aparentemente habitando a terra. E não está vendo. Que a terra tem seus benefícios. Olhe para os benefícios. E pare de olhar para as dificuldades. Porque se Deus falou que vai te dar. Então você deve levantar a sua cabeça. Lutar. Lutar. Até conseguir. Até este algo vir com as suas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai. Que o Senhor venha dar discernimento para essa pessoa. Antes de tomar uma decisão Senhor. Que ela verifique. Que ela faça relatório. Que ela espie a terra Senhor. Não permita Deus. Que alguém aqui tome a decisão. Meu Deus. Negativa. Dala para a Shúria. Que ela tenha cautela. Para observar cada detalhe. E que ela só venha tomar posse Deus. Daquilo que é bênção. Para a vida dela Senhor. E se alguém está de posse. De algo que é dela. Da bênção que o Senhor separou para ela. Serão as filhas de Enaque. Os filhos de Enaque. Meu Deus. Meu Deus. Expulsa. Expulsa. Expulsa esse algo que está oprimindo. Esse algo que está amedrontando. Em nome do Senhor Jesus. Que estiver a possessão desta terra. Para esta pessoa. Faça ela entrar. E faça ela tomar posse. Das bênçãos que o Senhor. Já preparou e já separou. Para esta pessoa que eu te peço. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então. Antes de tomar posse. Observa. Deus vai te dar sinais. Deus vai te dar sinais. O cacho de uva. O cacho de uva. É para dois homens. Dois homens corajosos. Como Josué e Caleb. Para trazer o fruto da terra. Então vai. Essa expedição durou 40 dias. Seja cauteloso. Não tome decisões. Sem observar. Os frutos também é bom. Então observa. Seja cauteloso. Para depois entrar. E tomar posse da bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você. E essa terra de bênção. Essa terra fértil. É sua. Em nome de Jesus.